Não adianta nem tentar Dessa vez você não vai ganhar Fica só me olhando, admirando Apreciando meu encanto É que eu fico muito bem É que eu fico muito bem sozinha É que quando estou com alguém Estou com as poderosas, fiéis amigas Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá 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 Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá 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 Então tá, hoje eu não vou parar Então tá, sai da frente que eu quero passar Foi cobobeira, mas não foi de primeira Pensou que era malandro, agora só comi poeira Sempre chora que a menina aqui Vai desfilar de Páscoa